Xiii, trabalhar com o Silvio Santos pode ser um sonho pra muita gente, mas alguns não tem saudade e outros foram banidos por ele do SBT. Conheça nesse vídeo 42 famosos, a história da TV, que foram demitidos ou banidos do SBT de Silvio Santos. Flávio Social, começando. Oi gente, vamos começar pela Adriane Galiceu. A ex-namorada do Sr. Ayrton Senna ficou famosa na TV lá na Record no início dos anos 2000 e foi contratada por Silvio Santos em 2003 pra apresentar o Charme. Pois é, essa parceria durou até 2005, quando ela foi demitida após uma treta, a mãe teria ganho, um prêmio que não poderia ganhar, Silvio Santos esculachou e colocou ela na geladeira. Foi demitida, eles se entenderam, mas ela nunca mais voltou do SBT. Ana Paula Renaud, participante do Big Brother, bom, foi parar no fofocalizando do SBT, comentarista de fofocas em 2001-2022, mas Silvio Santos não teria gostado de saber que ela tava criando algumas tretas no bastidores do SBT e ela acabou sendo demitida do canal. Ana Paula Renaud não gostou disso, mas também nunca mais voltou ou pisou seu pezinho lá no SBT de Silvio Santos. Chegamos então a Annalice Nicolau, que trabalhou no jornalismo do SBT por 17 anos. Segundo ela, em 2019 tava muito doente e chegou a faltar algumas vezes ao trabalho no SBT e tinha muita gente criando fofoca dela pro senhor Silvio Santos. E aí ele preferiu demiti-la. Ela disse que tava muito grata ao SBT, mas que saiu de lá muito chateada. E aí, pode fazer fofoca da coleguinha de trabalho, sim ou não. Chegamos a Ariane Rolim. Ela que já foi demitida, já voltou pro SBT do triturando, fofocalizando. E hoje, quando a gente tava fazendo o vídeo, descobrimos que ela foi recontratada pelo SBT pela terceira vez e tá fazendo parte da equipe de jornalistas, dos repórteres do Chega Mais, o matinal do SBT, que ela fica por muito tempo. Muita gente adora a Ariane Rolim. Chegamos então a um cara que trabalhou muito tempo com cenoura pra vané, o Carlinho Zaguiar. Pois é, ele tava lá no Jogo dos Pontinhos, no programa Silvio Santos, já há quase 10 anos. Pois é, mesmo assim, em 2020, ele não entendeu quando foi demitido do SBT. Tentou falar com o Silvio Santos lá no Salão do Jaça, super famoso em São Paulo, mas o cenoura bravanel, o dono do baú, não quis conversa com ele. Carlinhos tentou a carreira na política, mas não deu certo e a gente segue torcendo por ele. Carlos Nascimento foi demitido do SBT em 2020, depois de 12 anos apresentando os telejornais da emissora. Muita gente achou que ele tinha se aposentado da TV. Bom, segundo ele, não foi bem isso que aconteceu. Ele não abandonou a TV, mas a TV abandonou ele. Ele não entendeu porque foi demitido. Ele disse que pode voltar a qualquer momento pra qualquer canal. E até hoje, não sabe o que aconteceu entre ele e Silvio Santos. Já o Dudu Camargo, o Brasil inteiro sabe o que foi que aconteceu. E Dudu ganhou uma grana alta. Dizem que cerca de um milhão de reais pra encerrar o processo de exposição que ele teve quando foi demitido do SBT. Essa coisa de cocô no camarim, quem foi que criou isso? Quem foi que liberou isso pra imprensa? Ele entrou com um processo contra o SBT e fizeram um acordo. Cerca de um milhão de reais pra gente encerrar toda essa história. Tem também Elke Maravilha. Pois é, ela que trabalhou muitos anos como caloura do Chacrinha e também do programa do Calouros de Silvio Santos. Deixou o SBT demitida em 1996. Muita gente não sabe, mas Elke teve um programa de entrevista no SBT. Quando deixou o canal, ela disse que tava tudo bem. Que ela não era amiga de Silvio Santos e que Silvio Santos amava um puxa-saco. Coisa que ela nunca foi. Xiii. Tem também o Fofoquito, que é o Everton de Souza. Ele atuou por cerca de dois anos fofocando, fofocalizando, triturando. Pois é, Silvio Santos mudou o nome desse programa muitas vezes. Em 2019, muita gente chorou porque ele foi demitido. Em 2021, ele foi recontratado. Bom, ele vai e volta, mas a turma do Fofocalizando adora ele com suas histórias, suas entrevistas e fofoca. Que ele brilhe na TV por muito, muito tempo. Chegamos então a Gugu Liberato, que foi um dos primeiros apresentadores do SBT lá nos anos 1980. Em 2009, ele pediu demissão do SBT e foi pra Record ganhar cerca de 3 milhões por mês. Isso há 15 anos atrás. Bom, quanto dinheiro? Silvio Santos ficou muito chateado. Somente anos depois, pouco tempo antes de Gugu falecer, eles se entenderam mais ou menos. Dizem que Silvio Santos tinha ciúme do Gugu no início da carreira. Já a Hebe Camargo sempre foi uma das maiores apresentadoras da nossa TV. Passou pela Band, por outros canais e chegou no SBT nos anos 1980. Até que em 2010, quando tratava um câncer, ela acabou sendo demitida do SBT. Foi parar na rede TV e muita gente detonou o tono do baú. Ele acabou recontratando a Hebe e ela nos deixou, aos 82 anos, em 2002. Um beijinho pra onde ela estiver, lá no céu. Chegamos a Hermano Henning, que trabalhou no SBT por mais de 20 anos. Foi demitido em 2017 com um telefonema. Bom, tá demitido. Ele entrou contra o SBT na justiça e eles fizeram um acordo, cerca de 2 milhões de reais. Bom, dizem que o processo acabou, outros dizem que não. Mas o Hermano Henning sempre foi um grande apresentador de muitos jornais do SBT. Chegamos então a Ivo Holanda. Muita gente lembra dele de várias, muitas pegadinhas que fazem sucesso no Japão, no México, na Europa. Ele foi demitido do SBT por 3 vezes. Mas em 2012, muito esperto, ele assinou um contrato que o SBT ficou amarrado. E até hoje, ele tá com quase 90 anos de idade e o SBT não demitiu. Bom, ele é um sucesso no mundo inteiro com suas pegadinhas. Tem também o nosso querido João Paulo Campos, o eterno Cirilo de Carrossel, da versão do SBT. Ele explodiu, foi um grande sucesso e sucesso que é, foi parar na TV Globo. Mas em 2017, eles ficaram surpresos, ele e a família, quando ele foi demitido do SBT, na época que apresentava o Bom Dia e Companhia. E você, foi dessa época? Sim ou não? Me conta. Vamos que a gente chega a outro grande nome do SBT, da Band da Record, da Rede TV. O Kajuru, hoje senador de Goiás, trabalhou no SBT por cerca de 3 anos. Ele apresentava o jogo duro entre vários outros programas. Bom, Kajuru não tem uma boa lembrança dessa época. Ele diz que foi demitido por um diretor bem, 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 não posso dizer a palavra. Mas até hoje, ele não voltou mais ao SBT e se dedica à política. Tem também Joyce Ribeiro, que foi uma repórter e apresentadora negra. Quando toda a TV brasileira estava mudando, dando espaço mais aos pardos e os negros, Silvio Santos demitiu ela em 2017, após 12 anos de telejornais no SBT. Na época, muita gente não entendeu e Silvio Santos e o SBT foram detonados. O tempo passou e ela logo foi recontratada por outro canal. Tem também nessa história a Karen Bravo, que também trabalhou no telejornalismo do SBT por cerca de 12 anos. Ela foi demitida em 2019. Ela fazia um papel que todo mundo adorava. E, mais uma vez, o público não entendeu por que Silvio Santos resolveu demitir. Ela hoje está na TV Cultura e muita gente acha que ela é uma excelente apresentadora do telejornalismo brasileiro. Olha só quem a gente vai trazer agora. Ninguém menos que Larissa Manoela. Ela que foi uma das grandes estrelas da década de 2010 no SBT. Fez novelas como Carrossel, entre outras. Mas, em 2020, após 10 anos, ela pediu demissão do SBT para voar mais alto. Fez vários filmes para Netflix. Brilhou, estrelou novela na TV Globo. E não parou mais. E aí, será que ela acertou? Eu acho que sim. E você? Olha só. O Leão Lobo atuou no SBT por mais de 30 anos. Sendo demitido, voltando, sendo demitido, voltando. Entre o programa do show de calor, o Silvio Santos, o triturando, fofocalizando. Até que, em 2020, ele foi demitido na época da pandemia. Silvio Santos até tentou recontratar ele depois. Mas, ele disse, ó. Me deixa aqui na Gazeta, tá super bem. Não pretendo sair daqui mais. E aí, tá certo ele. Porque, de lá pra cá, Silvio Santos demitiu muita gente. Léo Lins atuou no De Noite com Danilo Gentili. E fez piadas um tanto quanto sem graças xenofóbicas. E que geraram muita polêmica. Uma delas era com uma criança deficiente. E o SBT tem o Teleton. Quando Silvio Santos e a Deração tomaram conta conhecimento dessa história. Demitiram um rapaz e ele nunca mais pisou o pé lá. Foi banido do SBT de verdade. Chegamos, então, a Lívia Andrade, que atuou no SBT por 16 anos. Muita gente não sabe, mas ela começou na Praça Nossa e passou a atuar com o Silvio Santos. Depois, o triturando, fofocalizando. Até que, em 2020, o dono da Igreja Universal e também da Record teria pedido ao amigo Silvio Santos a demissão dela por ela ter falado mal da Igreja Universal. Hoje, ela está reinando no programa Domingão com o Hulk na TV Globo. Está por cima da carne seca. Verdade ou mentira? Já a nossa querida Maísa Silva também seguiu os passos da Larissa Manoela. Ela começou lá em 2007, no Raul Gil do SBT, depois passou pelo programa Silvio Santos, ganhou seu próprio programa e também estrelou novelas. Mas ela quis alçar voos mais altos, fez filme da Netflix, está para estrear seu programa na Globo. E aí? Certo ou errado? Eu acho que ela ganhou muito mais. E você? Vamos que a gente chega a Mama Brusqueta, que também trabalhou no show de calouros do Silvio Santos e também atuou fazendo fofoca no Triturando, Fofocalizando e quantos nomes esse programa tiver. Em 2020, quando tratava um câncer no esôfago, ela foi demitida do SBT. Mas não ficou magoada, ficou chateada. Hoje, ela está no melhor da tarde da Band. E aí? Será que ela voltaria para trabalhar com Cariuxa no Fofocalizando? Sim ou não? Bom, vamos? Então a gente chega em Mara Maravilha, que sempre disse que é a cara do SBT e o SBT é a cara dela. Bom, mesmo assim, mesmo sendo a cara do SBT, ela acabou sendo demitida em 2023. Muita gente diz que ela não volta nunca mais ao SBT. Mara, depois de treta com Angélica, Eliana e Xuxa, quer alçar outros novos voos. Será que ela vem com um programa na Record ou com um programa infantil por aí? O que você acha para Mara? A Mariane fez sucesso no SBT no finalzinho dos anos 80, início dos anos 90 e muita gente até hoje com mais de 40, 30 anos lembra dela. Ela foi demitida do SBT em 1991 porque cortou o cabelo assim, bem curtinho. Silvio Santos não gostou e mandou demití-la. Somente 30 e poucos anos depois é que ela e Silvio Santos conversaram e ela disse que entendeu que ela cortou sem conversar com a produção do seu programa. E aí? Certo ou errado? Marília Gabriela atuou no SBT várias vezes, na Globo, na Record, na Band e claro, também. Mas o De Frente com Gabi talvez tenha sido o seu programa de maior sucesso na TV brasileira. Em 2015, ela pediu demissão do SBT e foi se dedicar à carreira de atriz, escritora, fazer outras coisas. Hoje, ela abandonou a TV de vez e mora em Portugal. Certa ou errada? Fato é que ela marcou a TV e deixou saudade. Chegamos então a Matheus Baldi, que muita gente lembra que em 2022, ele teve uma treta com a Clara Castanho e muita gente pediu a demissão do rapaz imediata. Pois é, o SBT fez isso e muita gente ficou feliz. Mas ele logo conseguiu espaço no melhor da tarde da Band e tá por lá fazendo fofoca. Será que fala em Clara Castanho? Sim ou não? O que é que você acha? Vamos que a gente chega a outro grande nome do SBT. Por 12 anos, Matheus Ceará participou da Praça É Nossa e era um dos humoristas e personagens mais queridos do público. Até que em 2023, ele se desentendeu com o pessoal do Fofocalizando. Eles fizeram uma fofoca e o Matheus Ceará não gostou e disse que o programa era muito ruim pra ficar 4 horas no ar. O SBT esperou a poeira baixar e demitiu o rapaz, mas ele já está contratado em uma emissora concorrente. Tem também o Matheus Hueta. Ele que trabalhou na novela Carrossel e fez muito sucesso com o público. Logo depois, ele foi trabalhar ao lado do seu Cirilo lá no Bondi e Companhia. Até que em 2017, eles foram demitidos porque, segundo algumas pessoas, estavam ficando velhinhos demais. E aí ninguém entendeu quando, depois deles, a Silvia Abravanel foi apresentar o programa. Bom, parece que saiu do ar. Acho que não deu certo. Tem também o Moacir Franco, que foi um dos grandes amigos de Silvia Santos quando ele ainda não era famoso, na época do Manuel da Nóbriga. E ele lembra disso. Ele disse que não entendeu quando, em 2017, depois de 12 anos na Praça é Nossa, em um salário de cerca de 30 mil reais por mês, foi demitido. Bom, segundo ele, ele passou necessidade e o Ratinho, o apresentador, ajudou ele e toda a sua família. Chegamos então a Nádia Haddad, que fez programas com o Big Off Brasil por nove temporadas no SBT. Bom, ela não tinha um contrato fixo com a emissora, dependia de ter ou não esse e outros programas para ela fazer. Até que em 2024, o programa foi cancelado e ela não voltou mais. Que pena. Grande apresentadora, muita gente adora o Big Off Brasil. E você, o que é que acha? Deixa aqui nos comentários. Gosta da Nádia Haddad? O Ney Nacho trabalhou com o Ratinho e com outros programas do SBT por muito tempo, segundo a imprensa, por cerca de 15 anos. Em 2020, ele tratava um câncer quando foi demitido do SBT. Sendo assim, resolveu processar o Ratinho e processar o SBT. Ney disse em entrevista que ficou muito chateado com o Ratinho, mandando ele fazer um acordo com o SBT. Ele não fez e, segundo a imprensa, teria ganho esse processo. Tem também o Otaviano Costa, que foi da Band, foi da Globo e passou um tempo ensaiando alguns programas com o SBT. E chegou a estrear o Cozinha e, se puder, programa que teria durado cerca de dois meses na grade do SBT e Silvio Santos tirou do ar. Coisa que Silvio Santos faz muito bem. Muita gente nem viu sequer esse programa no ar. Você viu? Eu não vi. Bom, deixa seu comentário que eu quero saber. Chegamos, então, a Patrícia Rocha, que também foi uma daquelas apresentadoras do jornal do SBT, de vários programas jornalísticos do SBT. Ela apresentava o primeiro impacto. Até que, nessa época, o Silvio Santos preferiu que Dudu Camargo apresentasse o programa. Então, a Patrícia Rocha acabou sendo demitida. E não sei muito bem por onde ela anda. Se você souber, me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Ela ou Dudu Camargo? O Paulo Pioli, o caipira da Praça Nossa, deixou muita gente chateada quando ele foi demitido em 2017, depois de 10 anos na Praça Nossa do SBT. Bom, mas foi tanta gente chateada, tanta gente reclamando ao Carlos Alberto de Nóbrega, ao Silvio Santos, que ele foi recontratado um ano depois e, pelo menos até onde sei, não deixou mais o canal do seu Silvio. E aí? Bom, chegamos a Raquel Xerazade e essa treta o Brasil inteiro conhece. Ela apresentou o SBT Brasil por cerca de 12 anos, ganhou o troféu em imprensa e, segundo ela, foi humilhada pelo Silvio Santos, que não gostava dos comentários dela. Tudo por conta do Luciano Hang. Bom, o pessoal diz que ele pediu a cabeça da Raquel Xerazade. Ela foi demitida e, se um dia já teve amizade entre o Silvio Santos e o Eddie Macedo, parece que não tem mais. Ela trabalha na Record agora. O Charles Gutenberg, o Rapadura, e o Marcelo Beni, o Bananinha, fizeram dupla na Praça Nossa e em vários humorísticos do SBT por 5 anos. Numa crise financeira em 2017, eles foram demitidos para o SBT e não voltaram mais. O Charles Gutenberg, o Rapadura, já está lá no céu e a gente torce para que ele descanse em paz. Para o Marcelo Beni, o Bananinha, a gente torce para que ele faça muito sucesso. Roberto Cabrini era apresentador do Conexão Repórter do SBT, um dos melhores programas jornalísticos da TV brasileira. E estava lá fazendo sucesso há bastante tempo, até que Silvio Santos, as coisas da cabeça dele, preferiu demitir o rapaz em 2020. A Record, que não é boba nem nada, contratou imediatamente. Até hoje, ele está fazendo reportagens especiais para o Domingo Espetacular. Vai entender a cabeça de seu Silvio. Bom, será que você lembra do palhaço Bozo? Essa foi uma das primeiras demissões polêmicas do SBT. Esse cara está banido mesmo. O Vanderlei Triberg foi o primeiro Bozo e ele peitou Silvio Santos em 1989, quando Silvio Santos resolveu colocar várias pessoas vivendo o palhaço Bozo. Ele disse que não poderia e mandou Silvio Santos ir embora do SBT. Bom, depois que ele se tocou, acabou sendo demitido do canal e não voltou nunca mais. Bom, quem parece que não voltou mais ao SBT foi o Iud e a Priscila Alcântara. Eles apresentaram o Bundi em companhia por 7 anos e eram apaixonados e o público apaixonados por ele. Eles foram demitidos porque, segundo o Priscila, eles estavam velhos demais. Ninguém entendeu porque, anos depois, a Silvia Abravanel se tornou representadora desse programa. E aí? Quem deles faz falta pra você? Quem é deles? O SBT deveria ter demitido há muito, muito tempo atrás. Se inscreve no canal, aperta no sininho e agora mesmo, placa social.